Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, análises gráficas começando, hein? Já saiu, hein? Tá dormindo no ponto? Já saiu nosso morning call diário aqui, morning call galera, tá? E saiu morning call exclusivo de membros da B3, daqui a pouco tem o de cripto, tá? Se você não viu ou não é membro do canal, trate de se tornar clicando no botão seja membro aqui abaixo Ou se você não tiver cartão, o link da descrição da área de membros da Hotmart para você acompanhar os conteúdos, tá? É muito conteúdo exclusivo e os melhores bizus aparecem por lá, não por aqui Então tem que assinar o canal, tá bom? O IBR 13, 1.95 de fechamento Olha, feliz, hein? Nós estamos conseguindo manter um certo nível, tá? Alugadas em recuo, né? De leve, óbvio, risório, mas em recuo Preço médio dos vendidos sobe 1 centavo, enquanto a cotação cai 1 centavo Ainda enxergamos 30 centavos de distância, tá bom? E hoje, quem sabe, uma cesta de alta de mercado Impulsione nossa querida o IBR 3 pra cima dos 2 reais novamente, tá bom? Dito isso, vejam o vídeo da Oi de ontem, beleza? Firbzinha com leve acréscimo de alugadas, mais ou menos 0x0 na real, tá? Temos 23,41 de preço médio 140,1 milhões ali de volume, tá? Atenção para IRBzinha aqui IRBzinha, dá uma quedinha Falei bastante sobre IRB ontem Tá lá no canal 2, hora de comprar mais IRB Repito, já falei isso um milhão de vezes, tá? Este vídeo do canal 2 Mesmo que você não seja um acionista de IRB Troque IRB por qualquer ativo e assista o vídeo, tá, galera? Obviamente que os motivos específicos de IRB não são trocáveis Mas se você assistir o vídeo e pegar a noção do que eu estou falando Vai te agregar lá no canal 2 Procura aí, Pai Peter no YouTube, que você acha o canal, beleza? Fora isso, IRBzinha num bom ponto, na minha opinião Já falamos sobre ela lá na carteira pública do canal, inclusive, tá? Amer3, 1.11, 24.2, redução de alugadas Estática no 0x0 Cuidado, hein, galera? Sai disso daqui, hein? E Gafisa, 7.94 Mais queda para Gafisa Que até sinalizou uma leve alta Como eu falei ontem no fechamento diário Nós estamos seguindo para um fevereiro De puras quedas, hein, galera? Não tem um dia de fevereiro Que Gafisa subiu, tá bom? E alugadas permanecem lá na baixa Apesar de uma leve alta Vale lembrar que isso daqui que nós estamos enxergando em Gafisa Que deu um grande boom ali Depois, justamente, devolvendo tudo Provavelmente é o despejo das ações daqueles acionistas Que compraram ativos para a briga ali de AGE e etc No fim, deu em pizza E a cotação vai retornando para o seu valor anterior, tá? Vamos lá para o IBOV agora, hein? O GPA 3, 13.71 de fechamento 104.8 milhões de alugadas Uma bela redução de alugadas aqui para uma UGPA 3 Que, se não me engano, é um ativo que nós olhamos esses dias, inclusive, né? Olha lá, ó É alta ontem, né? 2.47 Rompimento de uma certa máxima de janeiro aqui e fevereiro, tá? Ainda num canal de baixa, tá, galera? Ainda num canal de baixa Mas eu diria que o GPA Tá com cheiro de rompimento, né? Tá com jeito de rompimento Tá com cara de rompimento Eu diria que vem um rompimento aqui Uma busca pelo 16,25 Ultrapar, para quem gosta Tem uma tendência de queda majoritária Que deve ser quebrada no longo prazo, tá bom? Mas eu acho que tem uma oportunidade de entrada aqui, tá bom? Só Não é uma recomendação, tá, galera? É só uma leitura O GPA, talvez, uma oportunidade, tá bom? Natura no 15.33 77 milhões de alugadas Mas também Recuo de alugadas Depois de um certo pico de alugadas Lá no dia 22, tá? 89,1 Até para falar que rolou uma especulação Tá? Mesmo em quedas Taxa do tomador ainda barata Tá? Natura não é um bom ativo Para alugar-se, né? Natura Olha lá 2,89% De alta, né? Gráfico mensal Aqui nós temos 5,36 De alta Foi um dia de alta No dia de ontem Redução de alugadas Colobora Não fechou Positiva no intraday, né? Abriu e caiu aqui os seus 7 centavos Mas andou positiva Gap de alta E Natura volta acima do 14,44 Sendo varejo Sendo consumo Longo prazo Talvez ainda valha a pena Um pensar em entradas, tá? Mas longo prazo Ainda prefiro uma via Petrobras no 26,55 São 252 milhões de alugadas Redução de alugadas Boa alta de Petrobras Ainda brigando Naquele 26,59 26,64 Nós já falamos sobre isso Lá no fechamento diário Sugiro que assista O fechamento diário Com uma certa constância Também, tá? Petrobras Que obviamente Influencia No movimento aí Do Ibov Do dia de ontem Fica até meio artificial, tá? Bif3 no 11,8 24,3 Falamos exaustivamente De Bif3 na área de membros Agora pela manhã E eu elenquei ali Uma substituta pra ela Mas aí é conteúdo exclusivo De membros, tá? Não que você deva Substituir a Bif3, né? Mas só que Eu acho que tem uma opção Um pouquinho melhor Tá bom? JBS lá no 18,9 46,4 milhões Alugadas bem alta Aqui pra JBS Hein, meu? Caramba Não tinha visto isso, tá? JBS e S3 Teve um bom dia No dia de ontem 5,53% Depois de buscar lá O 17,43 É o que eu falo Do suporte Era lá o suporte Acionadíssimo Ali nesse mês, né? Foi a mínima ali Do 17,55 Muita proximidade Esse suporte veio No próprio dia de ontem Depois pancada de alta Quem aproveitou Já fecha o dia Ultra positivo, tá? Semana inclusive Positiva Nossa JBS Frigoríficos aí Em alarde, né? Cognano 2,17 758,5 milhões De alugadas Bem estática Setor educacional Te dando todas as oportunidades Possíveis De entrada Te esperando Não tem muito o que falar Difícil imaginar outra coisa A não ser compra incógnita Tá? Carrefour 14,26 Alugadas em recuo Carrefour não é um ativo Que Bom, não fede nem cheira Pra mim, na verdade, né? Mas olha lá Onde é que ele tá No atual cenário, né? Inclusive ele fez Mínima histórica nova Aqui na última semana, tá? Quanto que foi? 13,58 É 13,58 Nova mínima histórica De Carrefour Carrefour bem defasada Em fevereiro Como a maioria dos ativos Pra falar a verdade Se você acredita Numa retomada Então você acredita Numa compra Tá? Não sou fã Mas tá aí Carrefourzão aí Eu não tenho jeito Prefiro o grande varejo Prefiro o grande varejo Prefiro o grande varejo Repetirei isso Até o grande varejo andar Tá? E claro Dei sorte de não ter escolhido Uma amertresse Porque não tinha como Saber aquilo Né? Seguimos com o Via CVC no 3,47 Redução de alugadas Pra uma CVCB3 Hein galera? Olha lá, hein? CVC 2,53% De queda 47,14 milhões De volumes Fevereiro Vai pra 22,89 De queda Inclusive recebi Alugadas de CVC Hoje Aluguéis, né? Enfim CVCBzinha Na minha opinião Varia um novo aporte Pra quem for também paciente Né? Longo prazo Também, né? Mais ou menos Igual Natura Bem longo prazo Talvez um pouco mais cedo Qual 3? 15,1 milhões Cotação recuando Mas Qual 3, né galera? Já é um ativo Que a gente não tá nem aí Né? São 3,65% O ativo tá lá no fundo Do poço Só piora um pouco Mínima histórica 4,86% Parece que quer romper Mínima de novo, né? E que longe É a dica que eu dou Sobre qual 3? E pra acabar Via 3, né? 1,99% A cressão Dialogadas O ativo realmente Decepciona essa semana É, decepciona muito Falamos um pouquinho Sobre via E mercado livre Lá no Morning Call De membros, tá? Deem uma olhada por lá Mas tenha um paciência Análise grávida Que vai ficando por aqui Não esqueça de virar membro do canal Assinar na plataforma de Day Trading Pra me acompanhar Tudo mais de perto Daqui a pouco tem mais Conteúdo exclusivo de membros Cripto Partiu